Fala, gurizada! Seguinte, mano, mais um vídeo aqui no Gaúcho Marombeiro. Gurizada, recadinho pra vocês, vai ter aí o Pay Per View, vamos fazer aquela vaquinha pro Mistro Olímpia, que é daqui menos de uma semana aí, mano, uma semana e meia. Então, gurizada, bora ajudar, vamos fazer essa vaquinha aí, mano, vamos ver o Mistro Olímpia juntos aqui no YouTube ou lá na Twitch, tá? Então bora pra esse videozão, mano, react aqui, um treino de braços, né, mano, de arms, com o Erskalensiske, né, o alemão, né, bora tá aqui. Deixa eu, deixa eu colocar o, pro fone, o áudio do, aí, assim. Agora eu escuto aqui no meu microfono o fone de ouvido e falo com vocês. O segundo tá ficando calvão já de cria, né, gurizada, como vocês podem ver. Normal, normal. Vamos ver qual é que era aí, gurizada. Treinam deles aí, gurizada. Estão aí no CT do Sebum Zero, né. Ah, mexendo no celular. Ele chegou, deu aquele abraço, né. Conversaram. Mas vamos pra algo que interessa. O treino. Trocaram uma, nossa, trocaram uma, uma boa de uma ideia. Tá falando da panturrilha do, 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 que é gigante mesmo. Então vamos começar aqui, eles vão começar o treino. Nossa, o tamanho da panturrilha do perigo, que é grande mesmo. Olha o que eles vão fazer aqui, gurizada. Tá dando aquela aquecida num tríceps testa aqui na polia. Com a, lá em cima, vocês podem ver que a polia tá lá em cima. Olha, irmão, faz a boa. E, agora eles vão começar a treinar, fazer um drop entre esse tríceps testa na polia com corda, né, gurizada? Hoje é o treino que eu vou fazer, vai ser de braço, gurizada. Não, eu vim aqui e... Oh, estava funcionando antes? Estava funcionando. Oh, sim. É só um pouco de trabalho. Sim, o que é isso? Não, não é um single track, mas, tipo... Eu quero dizer, utopia. Pô, eles conversam bastante, como tá em inglês, né, mano? Muita gente ali não entende inglês, então eu não vou ficar aí falando e escutando eles muito. Eu quero ver mais o treino deles. Estamos conversando muito. Vendo muito a desinstagram. Tá, agora eles vieram aqui pra uma máquina de rosca e scotch, né? Ela não é com bateria de peso, é com anilha mesmo, você coloca anilha. Olha como eles estão fazendo. Deve ser bom, hein, mano? Olha só como vem lisinho o aparelho. Caralho. Bora, bora. Bora, gurizada. Deixa o likezão e se inscreve no canal, né? Pelo amor de Deus, gurizada. Zeram o rosca e scotch. Eles conversam um pouco, fazem, converso. Agora aqui, ó. Após o rosca e scotch, eles vão fazer aqui, gurizada. Olha só. Provavelmente um tríceps testa, né? Isso, o tríceps testa com a barra. Esse zero lá na polia. Esse é o tríceps testa com a barra, tá? Que é o com peso livre. E é muito bom. Só que é muito, né, gurizada. Dependendo aí, gurizada que é mais fraca, não tem aí uma estrutura boa. E acaba sendo muito lesível esse exercício. E pros cotovelos, tá? Eu não estava no limite. Oh, você estava debaixo dela? Eu estava bem debaixo dela, mas... Você me estressou sempre. Quanto mais menor você é, Quanto mais mais eu estou vivendo. Porque... O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um pulo de cria. Ele está louco. Ele está maior. E ele dropou com um supinado ali. Acho que foi só pra brincar mesmo. Muito top, né, mano? Uma gravação, assim, dos vídeos. É muito top, mano. Isso é muito da hora. Qual que é o próximo exercício? Algum tipo de rosca direta? Será? Alternada, na verdade, né? Não, mano. Ele agora está fazendo também um tríceps testa. Só que... Com a pegada neutra, né? Chama testa-martelo. Como ele queira falar. É uma pegada neutra. Top. Pega muito mesmo a cabeça longa do tríceps. Vamos lá. Cabeça longa do tríceps. Olha, o Sebum já... O Sebum deu um pump, né, mano? Olha só. A camiseta grudou no braço dele. É muito difícil, cara, ter um pump faltando, assim, uma semana pro... Eu acho que esses vídeos são, às vezes, gravados bem antes, assim, um pouco. Tá ligado, gurizada? Pra realmente dar aquela... Aquela camuflada, né? Então, ele fez aqui. Após aquele exercício, vamos ver o que eles vão fazer aqui. Ah, é o que eu chamo de tríceps X-Men, né, mano? O cara faz um X, assim, tá ligado? É um exercício muito bacana. O cara tem que ter uma consciência muscular muito boa pra você fazer esse exercício corretamente, gurizada. Vocês acabam recrutando muitos outros tipos de músculo pra dar estabilidade pro teu corpo. Então, acaba fazendo um exercício errado e não pegando totalmente o seu tríceps. Então, é bom não fazer, gurizada, né? O cara mais avançado que já tem uma... né, uma consciência muscular, é bom. Vamos ver. O cabelinho do Urs tá bem certinho, né? do Seguro já tá com uma entradinha do Vegeta, já, né? Ó, olha só. Les croissants. Les petits croissants. Eu lembro de fazer isso no... Eu não sei, é o que você... Agora aqui, uma rosca alternada. Na verdade, elas estão sendo juntas, né? Mas é unilateral, vamos supor. Ali, ó. Sentado no banco. Um pouquinho inclinado. Bem pouquinho. Dá um isolamento muito bom pro bíceps. Pode ver que ele não fica mexendo tanto, né? Assim, ó. A jogada. Fica um exercício muito... Muito bom, ó. A neutralidade de fazer o... Exercício. É... E aí, ó. E aí, ó. Após a rosca, essa rosca aqui, né? Alternada no banco. Vamos ver o que vocês vão fazer a mais aqui. Fazendo uma... Essa máquina que simula a paralela para tríceps, né? Muita paralela, assim. E ela é um pouco jogada mais pra frente. Então, ela pega muito mais a porção do tríceps. Treino, converso, né? Vocês se tornaram bastante amigos, né, mano? Os dois, porque... Estão sempre fazendo umas collabs, uns bagulho. Mas, mano, eu quero muita opinião de vocês, mano. Coloque aí o seu top 5 da categoria Classic Physique no Mr. Olympia, mano. Comenta nos comentários o seu top 5. Quem você acha que vai ganhar? Quem vai ficar em segundo? Quem vai ficar em terceiro? E o quarto e o quinto? Comenta aí, gurizada. Vocês estão fazendo aqui um bíceps na polia alta. Ela é muito boa para dar o pico do bíceps, né, gurizada? Exercício. Sabendo fazer também, corretamente. Ele é muito bom. E hoje eu vou fazer esse exercício, exercício desse vídeo dele, mano. Com certeza. E eu acho que... Acabou. É isso aí, mano. Collabzinho entre o Chris Bumpstead e o Urs Kolenstrzynski. Duas lendas aí, atualmente, da categoria Classic Physique, o atual campeão e o top 3. O nosso, Ramon, é o top 2. O Ramon está escondendo o shape. Vai ser um bagulho sinistro. E nós vamos ter que comprar esse pay-per-view, fazer uma vaquinha. E vamos assistir junto com o Mr. Olympia, gurizada. Tamo juntão, valeu e é nóis.